Ainda falta mais de uma semana para o início do ano letivo de 2009, mas o movimento nas papelarias já está fora da rotina. E para conquistar esses consumidores, as papelarias enchem seus estoques. De acordo com o comerciante Varli, a preparação para este momento começa com três meses de antecedência. Já estamos preparando para o Volta às Aulas desde o mês de outubro, novembro mais ou menos. Quando chega em dezembro, normalmente nós já estamos praticamente com todo o material nosso no estoque. Toda a mercadoria já está etiquetada com o preço certo, aí depois a gente só faz reposição. Nos últimos dias das férias, uma das diversões das crianças está na hora de comprar o material escolar. E enquanto os pais procuram economizar, os filhos geralmente querem os produtos que não são os mais baratos. Regina escolheu ir às compras ao lado dos filhos. Com a missão de escolher o material da filha adolescente e também do filho que vai começar no primeiro ano, ela tenta equilibrar aquilo que os filhos querem e o que cabe no orçamento. Eu não acho que está muito caro não, está bem igual do ano passado mesmo. Além de estarem com as prateleiras cheias, as papelarias precisam também de funcionários capacitados. A vendedora Michele, por exemplo, sabe como o seu papel é importante na hora de orientar os clientes. A gente tem várias opções, então, às vezes o cliente chega e pede para a gente os materiais mais em conta. Mas a gente mostra todos os tipos de materiais que a gente tem, porque às vezes não compensa estar levando mais em conta, porque são de qualidade. Coisa que dá para ser mais barato, tem coisa que já não dá. Ainda de acordo com Michele, muitas pessoas vão às compras sem ter uma lista de material escolar nas mãos. Nessa hora, entra a experiência de mais de três anos trabalhando na loja para ajudar os consumidores. A gente já tem uma noção do que é que usa em cada ano, a quantidade de cadernos, a quantidade de lápis e tal. Mas geralmente vem com a listinha pronta. É raro quando não vem. E os vendedores têm de se desdobrar para dar conta do movimento. Segundo o dono da papelaria, como janeiro é um mês em que os consumidores têm muitas obrigações, como com os impostos, a maioria das pessoas preferem comprar a prazo. Apenas 30% das compras são pagas à vista. Mas independente da forma de pagamento, o importante é não deixar para comprar na última hora. O problema de deixar para a última hora é, às vezes, alguma falta de mercadoria, o tumulto do pessoal, que ele não consegue muitas vezes comprar exatamente aquilo que ele queria.